Gente, nós fizemos uma reportagem aqui com o Sr. Cássio, aquele homem que tinha uma doença rara, em que o rosto dele, esse daí, o rosto dele era praticamente colado aqui no peito, sentia fortes dores, uma situação lamentável, porque ele tinha que tomar água de canudinho, ele não conseguia fazer de outra forma, não conseguia enxergar nada na frente dos olhos, nem assistir televisão, e para comer então era muito difícil, ele dormia assim, sentado, uma situação realmente triste demais, aí o que acontece, nós mostramos esse caso, e anjos da guarda sempre tem, não é assim? Médicos atenderam, e sabe onde ele foi parar? Ele foi parar lá no CRE, que é uma instituição que eu tenho o maior respeito, o maior orgulho e carinho, porque realmente faz um trabalho maravilhoso. Agora eu quero saber da Mariana, como é que está o Sr. Cássio? Tem novidade boa para a gente, Mariana? Nossa, Jordevá, excelente novidade, a gente está todo mundo aqui muito feliz com essa notícia, de poder dar essa notícia para vocês. Eu acompanhei a primeira matéria, eu fiz a primeira matéria com o Sr. Cássio, lá na casa dele, e foi muito emocionante ver hoje as imagens que você vai ver agora. O Sr. Cássio tinha um sonho, né? Há muitos anos ele não via o céu, e hoje ele pôde desfrutar desse momento maravilhoso. Foi acompanhado de diversos profissionais aqui do CRE, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, uma verdadeira força-tarefa para levar o Sr. Cássio para ver o sol, para sentir o calorzinho do sol, calorão, né? Que a gente está aqui hoje em Goiânia, mas ele ficou feliz demais da conta. Calor para ele, estava passando longe, estava muito bom o sol. Ele ficou muito feliz de ver o céu depois de vários anos, e claro, agradeceu muito todas as orações, todas as mensagens, inclusive que vinham através de Instagram, WhatsApp. Eu, particularmente, recebi várias mensagens no Instagram falando, cadê o seu Cássio? Está aí. Olha a mensagem dele. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que tem feito por mim. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Em segundo lugar, agradecer as pessoas que oraram por mim, que fez uma oração por mim, que me acompanham, desde o princípio. Todas as pessoas que me ajudaram, de alguma forma, para me enxergar na televisão, para dar tudo certo. Todos que me ajudaram. Acabou o sofrimento, Cássio? Está acabando. Está acabando. Está acabando mesmo. Quero agradecer. Está acabando mesmo para o seu Cássio, para toda a família. Ele já passou por duas cirurgias. E você lembra, como você, Jordevá, bem disse, a gente acompanha desde fevereiro, e a gente mostrou a situação. Ele dormia, gente, numa cadeira, sentado, porque ele não conseguia deitar mais, por conta dessa doença que ele tinha, que foi fazendo ele ficar cada vez mais encurvado, até chegar com o rosto dele na barriga dele. E aqui eu estou com a Fran, que é filha, está desde o início acompanhando, nessa luta com o seu pai. Como é que foi ver o seu pai hoje realizando esse sonho, né? Não tenho palavras para descrever. É realmente muito gratificante ver o que ele alcançou a meta dele, o sonho dele. E ver o brilho no olhar dele ao ver o céu foi impagável. Gente, e agradecendo demais a toda a equipe aqui do Crer, que acolheu muito bem o seu Cássio. E aqui ele ficou famoso. Ele passa pelos corredores, todo mundo pergunta, é o seu Cássio, é o seu Cássio? E todo mundo tem muito carinho por ele, porque a gente sabe, ele é uma pessoa muito carismática, que apesar de todos os problemas que ele tinha, de não conseguir olhar para ninguém, de estar naquela situação, beber água, tomar qualquer coisa, com um canudinho, ele ainda sim tinha esperança, estava feliz e sabia que esse momento ia chegar. E claro, isso ele passava para toda a família e para a gente também. Eu estou aqui com o doutor Murilo Dyer, ele é ortopedista e especialista em coluna, foi ele quem chefiou a cirurgia, a primeira cirurgia do Cássio e está acompanhando a evolução dele. Doutor, primeiro, parabéns pelo trabalho, porque a gente viu e acompanhou desde o início a situação do Cássio, como ele chegou aqui, né? Parabéns pelo trabalho de toda a equipe e como é que ele está agora? Boa tarde. Primeiro, agradecer a todos, assim, agradecer o apoio de vocês, dizer que isso é um trabalho de equipe, assim, por mais que eu seja um dos cirurgiões, isso é um trabalho de equipe. Isso é uma das características importantes do CRER. O CRER se preza por ter sempre um apoio multidisciplinar. Então, assim, é muito difícil um paciente desse se você tratar sem o apoio de outros profissionais, de outras especialidades, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o clínico. Então, é um trabalho de equipe, assim, é mérito de todos, assim, da instituição e de todos. Vocês já tinham visto um caso semelhante ao do Cássio, que a gente viu que ele realmente estava com o osso na barriga mesmo, né? Foi difícil isso? A doença do Cássio é uma doença que a gente chama de espondilite anquilosante. Alguns casos de espondilite anquilosante podem desenvolver uma deformidade que a gente chama chinon chest, de inglês, que é queixo no peito. O Cássio, ele tinha uma espondilite anquilosante e ele teve uma infecção no meio da coluna, que é uma espondilodicite, com uma deformidade no meio da coluna. E essa deformidade no meio da coluna dele fez ele curvar ainda mais. Então, ele terminou levando o nariz dele, a face dele e na barriga dele. Então, assim, dessas deformidades cervicais que a gente já viu, essa é a mais grave que a gente já viu. Mesmo discutindo com outros colegas, colegas de outros lugares do mundo, assim, nenhum nunca tinha visto uma deformidade tão grande. Ele teve duas doenças raras acometendo o mesmo lugar. Bom, ele já passou por duas cirurgias, deve passar por outras, mas, nesse momento, ele não consegue ainda mexer as pernas. Qual que é a expectativa, então, daqui pra frente, doutor? Como que ele deve ficar? É claro que depende da evolução dele mesmo. Ele deve passar por mais alguma cirurgia e qual que é a expectativa dele? É, quando ele chegou aqui da última vez, ele já estava sem movimentar as pernas. Provavelmente, em decorrência desse problema, que é essa infecção que ele teve no meio da coluna, que fez com que a coluna dele curvasse muito rapidamente. Ele teve uma piora muito rápida nesses últimos meses aqui. Essa questão de movimentar ou não as pernas, isso aconteceu por causa dessa compressão que acontece na medula. Então, a gente realizou a descompressão medular durante a cirurgia. Existe uma chance de que ele volte a movimentar as pernas novamente. Mas vai depender da função medular, sim, a gente não sabe, não tem como quantificar isso, e da fisioterapia que ele vai fazer aqui no CRE, que é o lugar de excelência pra isso. Então, a gente tem esperança que ele volte a movimentar as pernas, o quanto a gente não dá pra saber, mas a gente tem esperança que isso aconteça. Vai ficar reto, assim como a gente? Ele melhorou bastante a deformidade dele, mas a nossa previsão é ainda fazer mais um procedimento na coluna cervical pra tentar melhorar um pouco mais essa posição. A posição dele hoje, vamos dizer que é mais ou menos uns 60 graus, pra deixar ele mais ou menos mais reto do que é. Ok, doutor. Obrigada pela participação. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de toda a equipe aqui do CRE, viu? Olha, relembrando aqui pra você, daqui a pouquinho, mais tarde na realidade, toda a matéria completa no JSD, e eu queria falar pra vocês, inclusive mandar um recado pra daqui a pouquinho no enquadro show de bola, que o Cássio, eu ainda perguntei pra ele, falei assim, tá calor demais aqui, né Cássio? Ele falou assim, tá não, tá bom, tá bom pra gente tomar uma cervejinha e comer um petisco. Olha só, e falou que o Adolfo Campos tem que marcar um dia pra gente fazer uma reunião e ele poder desfrutar desses petiscos e a cerveja. Tá certo, obrigado Mariana, quero agradecer, doutor Murilo, toda a equipe, que Deus abençoe, né, todos esses profissionais que fizeram um belíssimo trabalho, e mais, né, um trabalho médico, mas um trabalho social, porque o seu Cássio, gente, realmente, quando a gente vê aquela imagem dele antes, que é essa daí, é de uma tristeza, dá uma dó tão grande, né, uma pessoa ficar... Ele ficou 13 anos desse jeito, agora não, agora ele tá tentando recuperar, recuperar a vida e a gente torce e pede a Deus que realmente ele consiga sair dessa de uma forma bem diferente. O que ele queria, já está sendo feito, que é a cirurgia, é o tratamento, e o Crer faz isso com muita competência e com muito carinho, né? Que Deus abençoe todos esses profissionais, logo, logo estaria indo aí no Crer visitar o seu Cássio.